Está na hora de conhecermos uma das novidades para o nosso mercado de automóveis que se mantém bem agitado nos últimos tempos. Confira a mais recente novidade da Peugeot aqui para o Brasil. Depois de ampliar sua gama de modelos no Brasil com o crossover 3008 e o sedã 408, em 2011, a Peugeot preparou para este ano o lançamento do seu novo hatch médio, o 308, modelo que chega para substituir o já veterano e cansado 307. O hatch fabricado na Argentina traz um pouco dos traços do sedã médio 408, com faróis felinos e uma entrada de ar menor. As laterais apresentam um visual mais limpo, sem frisos ou muitos detalhes, o que leva o destaque para as rodas de liga leve e o grande logotipo cromado localizado no centro do capô e também na traseira. No interior, visual moderno e bem acabado, destaque para o teto panorâmico e o sistema de navegação retrátil no centro do console para a versão topo de linha Feline. Entre os itens de série, ele oferece ar-condicionado B-Zone, com saídas nos bancos traseiros, seis airbags, controles de tração e estabilidade, além de freios com sistema ABS e de auxílio à frenagem de urgência. Outra novidade do hatch está na mecânica. Ele estreia por aqui o novo motor Flex 1.6 16 válvulas com o sistema Flex Start, novidade no Brasil e que aquece o etanol nas partidas a frio. Com isso, o popular e obsoleto tanquinho de gasolina não existe mais. O motor 2.0 de 16 válvulas, conhecido do sedã 408, também é oferecido no novo hatch da marca, com opções de transmissão manual ou automática de quatro velocidades.